Salve loucos por Android, tudo certo com vocês? Então nesse vídeo estou trazendo um dos melhores players de música que eu gosto pra caramba Eu usava quando tinha o celular da Sony e felizmente agora qualquer celular pode utilizar Ele é muito bom mesmo, é o Xperia Music Você vai ter uma experiência de uso muito legal aí com suas músicas baixadas no seu smartphone O link para download desse aplicativo está na descrição É só você entrar em nosso site e fazer o download, é muito simples e fácil Você pode migrar até as músicas do Google Drive, que você tem salvas lá E escutar por esse player, vocês podem ver aqui várias opções Tem a opção de configuração também Se o seu celular tiver opção de qualidade de áudio é melhor ainda Nesse daqui que é o Zenfone 3 não tem Mas o meu Xiaomi Mi 6 ele tem e ele aumenta muito mais o grave E isso é perfeito, o áudio fica incrível Para escutar as músicas é bem fácil, é só você ter baixada Aliás, se você não tem um aplicativo para baixar música Eu vou deixar o link de 5 aplicativos que eu já trouxe aqui no canal E o do Deezer Downloader, que é um dos melhores pra mim Que é a qualidade excelente em 320kbps Beleza? Então vamos lá Você abrir, clicando aqui em cima, tem as categorias que você pode entrar diretamente Já vai em música e coloca para rodar E clicando aqui, você pode ainda enviar para o seu Chromecast O meu Chromecast está ativado Então eu posso muito bem clicar aqui e enviar para o meu aparelho Isso é excelente Aqui você tem a opção de modificar a capa Dá para modificar o nome aqui do jeito que você quiser Às vezes esse modo automático funciona, às vezes não É um aplicativo muito legal que eu quis trazer para vocês Porque eu uso e gosto bastante Eu uso os dois, o Muse X Match Que é muito bom, que aparece as letras e tal E esse daqui também, que ele é mais simples, porém bem funcional E funciona também com o Chromecast Tem a opção de você modificar, editar Dá para você mudar as configurações Aí vai do seu gosto, beleza? Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado O link para download está na descrição É só você acessar e baixar em seu smartphone Android Não esquece de deixar o seu like, compartilhe com seus amigos conhecidos Um forte abraço e fui!